A Vontade Salve irmão Kriptos A Vontade Nós não podemos completar corretamente nossa última conversa Mas como nós vamos ter essa oportunidade abençoada hoje O senhor quer falar sobre algum assunto específico Ou podemos seguir com uma série de perguntas que eu tenho Sobre questões de trabalho energético, como nós podemos lidar com isso Nós somos solicitados pela uma entidade que se denomina Senhor Sete do Oriente Essa entidade pertence a sua coroa mediúnica Eles nos solicitou a falar sobre o planeta Sobre o planeta Solicitou-nos a falar sobre os processos energéticos que coligam o humano com a Terra e a Terra com o humano Solicitou-nos também a falar das maldicências humanas E as influenciações das mesmas no meio ambiente Entendi Então Podemos começar então O senhor explicando como se dá esse processo nosso com a energia telúrica Como essa ligação conosco O que o senhor acha? A princípio pode me chamar de Kriptos Fique de uma forma mais Amigável Fique como vocês falam, tranquilo Eu estou tranquilo Fico feliz de estar podendo conversar aqui com você hoje O ser humano Assim como apenas um Uma poeira cósmica Guarda em si E abarca Na sua composição Subatômica Muitas frequências em radiações Energias e propriedades Que podem se aderir e acrescentar Que podem transmutar E que podem também Em frequência e impulso vibracionais Transformar matéria E rara fazer A quinta essenciação da mesma Assim se faz Nas ondas mentais Na força psíquica mental Emocional Sentimental Do mesmo ser humano Sob este planeta O planeta Terra é um organismo vivo Que se pensasse Que se pensasse Não seria como a lógica humana Mental Divisindo Não compartilhando Ou raramente compartilhando E mais dividindo Mas seria de uma forma Em analogia Em análise Um pensamento Cumplicioso Com todo Por isso que a geometria Sagrada E a própria geometria Dos mundos É perfeita Dificilmente Perante a gravidade De todo E os processos Gravitacionais Vocês vão ver Um mundo quadrado Aonde cada lado Se separa do outro Vocês vão ver Perante as esferas Cósmicas Que flutuam por aí Mundos Ovalados Ou no mínimo Com a geometria redonda Você entende isso? Sim É o todo O planeta É de todos nós Se o planeta É de todos nós Dentro de um consenso De moradia De estadia De alojamento Deem os nomes Que vocês quiserem Fiquem à vontade Certamente Este ser De nós Nos estiga-nos A nós mesmos Ao ter a autória E a autoridade Sensata E moral E ética De no mínimo Cuidar da nossa casa Começando Antes da limpeza Ter o bem-trato E não mais O mal-trato Entre os mesmos Seres humanos Mutuamente Isso envolvendo O que pensa O que sente E o que se emociona O planeta Terra É um grande coração Nós que andamos Sobre ele Nós humanos Ou espíritos Perante as suas Esferas invisíveis Perante as suas Contapartes Em dimensões Vibracionais Da mesma Terra Orgânica E solidificada Em pedra Em água Em tudo que há Da materialidade Nós cremos Que De alguma forma Como sinapse Deste mesmo mundo Coração Gaia Planeta Terra Nós devemos ter A dignidade A hombridade De cuidarmos Um dos outros No mínimo Com respeito E nós temos A obrigação De no mínimo Retermos Por nós Mesmos O sustentáculo Que pode Manter a nossa Sanidade de espírito Através da reforma Íntima E da fonte Domoprópria Por isso Não acontecer Este coração Não estar doente Simplesmente A circulação Sanguínea Os fluidos Psíquicos Que vibram Sobre ele Estão em choque E esses fluidos Psíquicos São produzidos Pela raça pensante E predominante Nesta esfera É óbvio Que perante Ao círculo natural Do meio ambiente Haveria e haverá Tribulações Transformações Nas fracas Tectônicas em si De todo esse grupo Mas o ser humano Pode moldar isto De uma forma mais suave Pelo que é Pelo que está E pelo que se faz Porque ele vibra Junto com este planeta O positivo Mas infelizmente Pelo homem Estar mais no negativo Uma destruição Que seria apenas Numa viela Será numa cidade inteira Uma destruição Que seria apenas Numa cidade inteira Em quase todo um país A vontade Rapaz As minhas explicações São para pensar Não venho trazer A verdade Sim Então Isso é interessante Colocar Acho que é interessante Colocar da seguinte forma Que Embora pessoas Simplesmente Não se dêem A importância Devida Por falta de amor Própria Elas fazem parte Do todo E tudo que elas fazem Agem Pensam Se você não dá Higiene Necessária Nos seus pensamentos Você vai ser o primeiro A tomar uma lata De refrigerante E jogar No bueiro Se você não dá A higiene Dos seus sentimentos Você vai ser o primeiro A entulhar Na tua geladeira Comidas Que 70% Vão ser estragadas Verduras Que poderiam Estar ajudando A oxigenar Mais A camada de ozônio Mas não Estão lá Abafadas Perante o ar Frio Do teu instrumento De refrigeração Se você não dá Higiene No teu emocional Certamente Você vai descontar Nos toncos Das árvores Com o fio Muito afiado Dos machados Ou das serras elétricas Vai profurar A terra Para Envasculhar Um diamante Que brilha Já que você Ser humano Se tem na escuridão Não vai valorizar O sangue Do planeta Terra Que é o petróleo Vai vender A troco De banana E muitas Bananas Por sinal Porque não valoriza O próprio sangue Que corre Suas veleiras Ação Em reação Não existe castigo Não existe castigo É bom colocar Dessa forma Que as pessoas Podem perceber E eu também São das atitudes São das atitudes Micros Até as macros Que influenciam No todo Que vivemos E Essa higiene É interessante A forma Que você colocou Essa higiene Muitas vezes Pessoas não sabem Lidar Nem realizar Devido Ao círculo Que vivem Devido As necessidades Pessoais Que não são Abrasadas Conforme a sua existência Isso Seria a necessidade Da reforma íntima E da percepção De si mesmo Só que algumas pessoas Não tem Essa Percepção Como isso poderia Ser despertado Eu tenho um particular Muito Original A mim mesmo Particularmente Eu não tenho nada Contra as religiões Eu sou partidário A filosofia Da paz de espírito É esta que eu sigo Quando eu comento Em Deus Eu comento Num Deus do todo Não Num Deus do umbigo Partidário Muitas vezes A uma religião Que te separa Da tua humanização E te depara Como algo imposto As metodologias Cheias de sofismos Manias Dogmas Pragmatismos Viciações E apegos E também Porque não dizer Os medos E as culpas Que tudo isso Pode causar Através da posse Posse Sobre a fé A lei Posse Sobre a inteligência Do outro Ou a fragilidade Do seu semelhante Posse Posse E carência E carência Então eu não tenho nada Contra a religião Mas eu não posso De deixar de falar isso As religiões As instituições religiosas Deveriam estar voltadas Não só A procura Da salvação Suposta Através da submissão Que assim é De uma forma As claras Ou muitas vezes Mascarada Por falsas caridades Copiosas Mas não nutridas Idealizadas Mas não Discernidas Dentro dos posséditos Assim Que preenchem Os centros As igrejas E os casebres De oração Muitas vezes As gritarias Se fazem nos corações Enquanto a boca Babuseia Um pai nosso Lamentável Ser humano Não é um coitado Mas não deixa De ser um cego Que se acoita Na sua cegueira Mostrando-se Quem ele não é Através do lambuzo Da conveniência Que como um Nubificante Mal eficaz Vive como uma víbora Rastejando-se Para se adaptar Ao meio Nem que para isto Custe a destruição Do meio ambiente Enterando menino Sim O ser humano De hoje Necessita A auto espiritualização É somente Este caminho De reforma íntima Que vai lhe dar A doutrina Do respeito Ante a vida E do amor Perante a existência Porque quem ama A si Porque existe Respeita a vida alheia E respeita a vida Até mesmo Dos supostos Seres inanimados Das árvores Das árvores Das árvores Das aves Dos peixes Dos mamíferos De todo O ecossistema A religião do homem Deveria ser a vida A doutrina desta religião É o amor E a disciplina Da mesma religiosidade É o amar incondicional A vontade Papaz Vamos tentar abordar De uma forma Um pouco diferenciada Essa gritaria Essa gritaria No coração Independente do que a boca Profere Ela vai gerar O que chamamos De energia negativa O que entendemos Compreendemos Como essa energia negativa Que influencia Não só o planeta Como todos A nossa volta A energia negativa É negar-se A existência É negar-se A si mesmo A existência Da sã consciência Que a vida lhe dá Isso não é uma questão De ser Em equilíbrio mental Ou desequilíbrio mental Como a medicina De vocês Assim se depara Nós estamos falando Da essência humana Ainda nós vemos Nas igrejas E reiterando Que apenas uma análise Não uma crítica E quando for assim Uma crítica Será falada De uma forma mais clara Ainda nós vemos Nas igrejas Em alguns templos Em outros lugares Que assim se Autodisciplinam-se Ou se autoestabelecem-se Aos seus possélitos Aos seus fiéis Aos seus seguidores Uma postura chorosa Como uma criança Mimada Que churaminga Nas suas orações Para um Deus Todo poderoso E soberano Sob a sua existência Até quando Até quando Vocês vão seguir Um pai carrasco E um tirano Que vocês criaram Como Deus Que precisa Que precisa Das tuas lágrimas Para lhe ouvir Que precisa Um filho Sofrer e penar Para ter um ato De comprascência Caridade E perdão Até onde Um Deus Tão amoroso Terá que se servir Da palavra Não no sentido Abençoado E virtuoso Mas no sentido Penoso E culposo Do famoso Tolerar Que a raça humana Tanto executa Um com o outro Tolerar E tolerar Tolerar É o pecado Ante a caridade Que nada Precisa ver Nem muito menos Perceber-se Ela por ela mesmo Para ser Porque quem tolera Percebe o mal alheio Quem perdoa A si mesmo Por ser caridoso Vive bem Com os pecados Daqueles que estão No seu meio Não se corrompe Não se conturba Não se destrói Você entende isso Rapaz? Sim Mas Quem se tolera Percebe o seu próprio mal Também Para perceber o mal alheio Nós entendemos Que a palavra Tolerar Ou tolerância Não é algo De um todo ruim Nós estamos falando O sentido Que a maioria Dos seres humanos Hoje Consente nessa palavra Terei que agir De uma forma Bem humana E muito respeitosa Ao mesmo tempo Eu tolero A má educação Do meu filho Mas isso Me corre por dentro Então Eu me destruo Por dentro Para agradar Por fora Até onde Essa tolerância É útil Eu tolero O mal dizer A mal fazeja Os maus tratamentos Dos outros Sobre mim Ou em mim E por dentro Eu me destruo Para que eles Me concebam Uma pessoa caridosa Por fora Até onde Esta palavra E o senso Que se dá A mesma É algo Coerente Com a criação De um Deus Que supostamente O ser humano Criou E criou Como algo Pleno em amor Até onde Este tolerar É útil Para o crescimento humano Nada mais é De que uma vassoura E uma pazinha Empurrando Para baixo Do tapete Da conveniência Tolerar Verdade E Conforme Essa Conveniência Conforme Essas necessidades Que eu vou colocar A paz Tolerar E perdoar Com caridade Qual palavra Num senso Puro Envolvendo o coletivo Humano Pela lógica Racional E pelas virtudes Divinas Divinas e sagradas Do amor O mais puro Que quem me ouve Pode consentir Pode ser mais útil Eu tolero Eu tolero sendo caridoso Ou eu perdoo Com a minha caridade De me amar Eu tolero Sendo caridoso Do que me amo Ou eu tolero Porque amo Sendo caridoso Ou eu perdoo Porque me amo Porque me amo Com a caridade De ser Pensem E sintam Façam essa gentileza A vocês mesmos A vontade Sim Quando nós Passamos a ter Esse entendimento Da forma que Não da forma Que você passou Mas com uma compreensão Individual De cada um Que deveríamos ter Uma digamos Um trabalho de caridade Pelo menos um trabalho De reforma íntima Para ter essa concepção Para conceber A nossa existência Dessa forma Isso vai gerar O que podemos chamar De energia positiva Como eu mencionei A negativa Agora eu estou mencionando A positiva Correto Quando nós falamos De auto espiritualização Le peço perdão Inclusos Por telecortar Por favor Fica à vontade Quando nós Falamos De auto espiritualização Nós entendemos Que os templos Pela lógica Da existência Deveriam louvar A mesma Como Deus do todo O simples fato De existir Torna-se A quem existe Deus soberano Perante O cocriar Constante Todo dia que acorda E toda hora que dorme Da sua própria vida Esse senso Lógico Não apenas meu Mas de existir Perante o amor puro E de coexistir Perante o amar nutrido De uma forma autêntica Unificará Unificará Todos os seres humanos Com o todo Ao derretor De uma forma harmônica Sem disputas Enquanto o ser humano Nonovar a existência De si próprio Não se conceberá Existindo Mas viverá Apenas sobrevivendo A própria vida E vagamente Coexistindo Na mesma Como algo A ser manipulado Algo a ser modado Não algo Que fica Em cima dos pés Com a cabeça erguida Apenas como algo Que admira Que vê E que contempla O todo que já há Este é um estado de paz Quando o ser humano Conquista-se a si mesmo Tudo a seu redor Não pede o brilho Apenas se identifica A mais Com o brilho Que ele já tem Nós entendemos Que isso ainda É muito longe Porque a cultura humana É extremamente materialista Baseia-se a felicidade Em ter Consumir E obter Desdeixando-se E desleixando-se Do ser E da essência Do é em paz Alheia E do estar em paz Consigo mesmo Devemos esperar O que dessa humanidade Rapaz A não ser Ranger de dentes Dor e sofrimento Durante algum tempo Há mais ainda E o planeta Terra Como um organismo vivo Não está destruindo O ser humano E nem vai destruir A raça humana Mas como um organismo vivo Ele se contrai Quando um grande Útero Como uma grande mãe A Terra É um útero Que se contrai E está perto O parto Não aniquilação E eliminação Isto o ser humano Já faz E sua consciência Muito bem Não há necessidade Ela apenas Está se contraindo Como um grande feto Movendo-se Dentro do planeta O feto da Terra É a vida A vida desse mesmo organismo Que se sente incomodado Pelo toque do ser humano Um toque pesado Uma mão que queima Seres racionantes Que se destrói Aonde andam Não transformam E criam Sim, aduteram E destroem Olho por olho Dente por dente Este planeta Não cria vingança Ele apenas Torna o fato O efeito Que o ser humano é E cria A vontade, rapaz Então É A nossa realidade No momento Ela se dá Ao fato De um Com Vamos usar o termo De uma balança Entre as pessoas Que tem esse tipo De existência Com corações gritantes E pessoas Que já Adquiriram Esse amor próprio Por isso Que nós estamos Nessa realidade Seria Peso e contrapeso Para manter Nossa existência Para manter A nossa vida Como ela está agora A qualificação A qualificação Essencial Da essência humana Isso envolve A educação Nos colégios Nas faculdades E a educação Do convívio Mutualmente Entre as pessoas A qualificação Essencial Do espírito Mudaria Críptoros Todas as destruições E as destruições Que estão para vir Todas as tribulações É óbvio que sim O ser humano Que é limpo Por dentro Não se usa por fora O ser humano Que não se destrói Por dentro Não há de Destruir Envio prazer Para se malhavilar Apenas por fora Ele há de Construir E transmutar Algo a mais A todos Viverem maravilhas Por dentro É óbvio que o planeta Vai entrar em tribulação Independente de existir Alguma raça humana Aqui Isso é algo natural Em todas as esferas A forma que está E correndo Que não é natural Se a terra É um organismo vivo Muitos podem não acreditar No que eu vou dizer Entre Haver Uma tribulação Num país Com muitas pessoas O próprio organismo E o macrocosmo Arrumaria um jeito Se assim A força dominante Psíquica Que é os seres humanos Fizesse jus Em equilíbrio E harmonia A essa mesma tribulação Ser numa ilha solitária Que provavelmente Seria totalmente destruída Isso é uma mudança Se neste país 20 bairros São lotados Outros 5 não Seria num 5 Que teria menos gente Ou menos humanos E provavelmente O número de morte Não só pelo Menor contingente De pessoas Seria menor Pode parecer Um pouco de frieza Minha Mas é uma lógica Cósmica Não sim Sentimentalista Perante a visão humana Eu respeito A existência De todos os seres Mas eu creio Na imortalidade Da alma Mas enquanto Estivermos aqui No corpo físico Eu amo o humano Como ele está Carnado Mas um amor justo Ao ponto de não Querer a mim Nem a eles Qualquer tipo de dor Tudo isso Pode ser evitado Que dia é hoje Rapaz? Hoje é dia 29 Do mês de abril Que horas é agora? 9 horas e 50 minutos Os paulistas Sentirão alguns tremores Entre o mês de julho E agosto Leves É só o começo Ventanias Tufões Na área central do Brasil Os sulistas Terão temperaturas Absurdas E desconexas Com a realidade Entre o frio E o calor Como também Chuvas Intermináveis Durante semanas De uma forma Digamos Diferente Granizo Bem diferente Como há mais de 80 anos Não ocorrem Ventanias E tornados Tivemos um recentemente Eu já andei conversando Sobre isso Em outro processo Num outro diálogo Com outro rapaz E não é previsão Rapaz Criptos Trabalha Ou eu trabalho Neste planeta Junto com um caboclo De um banda Chamado Cacique Cobra Coral Um grande mago Do tempo Nós fazemos O que vocês humanos Poderiam dizer Tripa e coração Para tentar Controlar o máximo A frequência Psíquica Absurda Telúrica Humana Chile Durante algumas semanas À frente Sacudirá Turquia Entre o final de julho Começo de agosto Deste ano Uma grande destruição Também nos Estados Unidos Em algumas localidades Absurdas Como vocês falam Na terra O planeta não vai mais Pegar leve com ninguém A água que bebe Se tornará Suja Lugares de sol E calor Não se resfriarão Mas raramente O sol será amarelo Começará a ficar cinza Pelas nuvens carregadas Desmoralamento Casas e mortes Casas caindo Como papelão A vontade rapaz Vocês podem mudar isso Eu ia perguntar justamente isso agora Num país Próximo Ou melhor Num país da África O mundo inteiro Entrará em oração Na Ásia Final de ano O mundo inteiro Entrará em oração Recentemente em Nepal Gostaria de dizer que isso É algo Pequeno Ou grande Perante as destruições Porque é assim que vocês se referem Quando algo ruim acontece Infelizmente é só o começo De algo Sequenciado Que está surgindo Cuidem do meio ambiente Suavilizem as dores Dos seus semelhantes E as suas também Continue rapaz Tirando os processos Materiais Que nós podemos utilizar Para tentar suavizar Isso Os processos Que podemos adotar Para tentar suavizar Esses efeitos Que vão acontecer Através Você reside aonde menino? Eu resido no Rio de Janeiro Sim Tem uma ilha aí Sem ilha Lá haverá outros Boramentos de novo Continue Os processos de oração Os processos de É Eu acredito Pelo menos a minha visão Se limita A crer Que um projeto De oração Direcionada A manipulação De energia Solicitando Auxiliando Com processos Energéticos Próprios E atos Equivalentes A esses pensamentos O que nós Mais vemos Neste mundo São Formas Pensamentos Copiosas O ser humano Evolui Pelo que sente Dando sentido ao mesmo Para depois Junto com o que sente Pensar De uma forma Harmônica E equilibrada Com sinceridade Com autenticidade Em si Nós vemos Pensamentos decorados E atos absurdos Ou quando não Atos absurdos Pensamentos decorados Em um lixo No coração O que vai falar mais alto Na hora da reforma Íntima Verdadeira Sem conveniência Acentuando Que essas previsões Que eu fiz Não é uma previsão Em si É apenas uma colocação Vários outros Irmãos espirituais Já fizeram isso Há décadas E décadas Já passadas É um aviso Não uma previsão Não existe mágica No plano espiritual Mesmo eu trazendo Um símbolo De magia Como mago Eu reinterro A maior magia Que existe É a tua existência O teu suspiro De dor Ou de alívio É prova de tudo isso A vontade rapaz É interessante Falarmos Sobre essa questão De Como você colocou De fluidos positivos E fluidos negativos Muitas vezes Não sabemos Como direcionar isso O fluido humano Influencia Na matéria Que é Orgânica E que está Também quinto Essenciada Pelo menos Na terceira E quarta dimensão No todo No todo Mesmo Que o humano Não acredite E não perceba Ele é um organismo Vivo Que é alimentado Pelo espírito Substância amor De tudo que há E existe Nos mundos orgânicos Ou densos Ou conhecidos Como densificados Entende menino? Sim A vontade Pelo menos Tenho um lampejo Desse entendimento Eu Realizei Alguns estudos E eu queria que você Me desse sua opinião Quanto a isso A vontade rapaz É verdade É verdade Que quando não deixamos Ou não Direcionamos Muita da nossa energia Seja ela Positiva Ou negativa Irmãos espirituais Tanto Irmãos que seguem Uma chamada Lei do amor E outros que ainda Não seguem Essa lei Se aproveitam disso Para a realização De processos Isso se dá Dessa forma Mesmo Ou Isso é um engano Da minha parte As energias Em atos A caridade Mas não nutre a caridade Dentro de si Porque se ele nutrisse E ele pensasse E ele executasse Seria uma energia Tão poderosa De amor Que seria Imutável E não adaptável A dor E ao rancor Ao ódio E sofrimento Por qualquer obsessor Energia É energia Agora o ser humano Crê que essa energia Pode talvez ser mudada Porque ele Em si É um cínico Cínico Da existência De si mesmo E hipócrita Da convivência Entre os seus seres humanos E entre os mesmos seres humanos Você acha que isso vai ocasionar o que? Lacunas Dores Através da inconsequência Da imoralidade humana E da falta de ética Perante a sua própria existência e vida O organismo Existência É um coração que pulsa Num ritmo E numa rítmica Que vai coligando ao todo Aqui eu falo de uma forma dual Porque são as leis cósmicas Que regem Essa frequência Da mente coletiva Da existência Pensante ou psíquica Do todo Que há Se eu não me engano Um amigo chamado De Estranca Rua Comentou sobre isso E eu irei dar uma pincelada Todo macrocosmo Visível a vocês É da terceira dimensão Não é só a terra Todo macrocosmo Não só visível Mas perceptível A sensação que vocês chamam De mediunidade E de alguma forma A sensibilidade Se não é material Faz parte A dimensão astral Do que é De materialidade Do que é De denso Então faz parte sim A uma forma De dualismo Talvez um pouco mais rarefeita Um pouco mais perfeita Como vocês concebem Mas não tão longe Da raça humana São apenas irmãos Mais velhos Um pouco mais esclarecidos Mas não são anjos E como vocês também Não são demônios A angelitude E a demonização É algo muito íntimo De cada um O ser humano Pode estar satanizado Porque ele não se ama E ele pode estar enobrecido Em angelitude Porque sem Perceber-se Racionalmente Mas concebendo-se Sentimentalmente Ele se ama Preenche-se de si próprio Vitorioso Sobre a si mesmo Você entende isso rapaz? Sim Então é uma questão De conceber-se Mas há Há manipulação energética Assim de seres Mal intencionados Porque vocês Também são mal intencionados Vocês enganam A vocês mesmos E vocês querem Dilubriar Contundir A fé alheia Perante a tua fé conveniente Porante a tua Crença Que não se faz Transparente E perante a tua Face Que se faz Mascarada E não visível E evidenciada A atitude De um homem de bem Que no mínimo Pela lógica E moral Ética Espiritual Você deveria Se demonstrar Pela sua própria Paz de espírito Não pela conveniência Dos egos Que andam por aí Eu entendo Que o meu modo De falar Não é melhor Peço Cusas A quem me ouve Mas eu não Retiro uma vírgula A vontade Rapaz É necessário Eu preciso Ouvir Muito disso Pois muitas vezes A minha percepção O meu entendimento Foge Ao consentir-se Então é sempre bom Tudo o que faça Pensar E Creio que também Para quem está ouvindo Que estude Que tente se entender Isso também é muito importante Ser autêntico É conceber a paz É impossível Numa raça dual Ou que se auto A doutrina E se percebe Através da Força dual Ou da dualidade De polaridades Bem e mal Positivo e negativo Um ser humano Ser autêntico Totalmente no bem E ser presente Com autenticidade E afinidade Absoluta no mal Estou falando Dos terrícolas Sim É impossível Perante o parâmetro De evolução Que aqui se encontra Ou que vocês concebem Por evoluir Mas qualquer ser humano Pode ser senhor Do bem Que executa E pode ser senhor Do mal Que o rodeia Assenhorar-se Dessas potências É deixar de ser Escravo das mesmas É existir E é viver Não é coexistir Dependente E sobreviver Apenas a sua Própria vida Ausente Como autor E ator Atuante Decisivo Para sua alegria E satisfação Por si mesmo Mas infelizmente Vivem Como um coadjuvante Atrás das cortinas Cramando a Deus A sua misericórdia Para ter paz Consigo mesmo A vontade Rapaz Eu Eu entendo Que não é a proposta De hoje Criptos Mas Será que Para um futuro Poderíamos ter Mais conversas Como essa Só que Tentando abordar Processos Exercícios Mentais Que possam Estar vindo A trabalhar Essa energia De forma Mais positiva A partir Espero que você Não se ofenda No que eu vou lhe dizer E se se ofender Fique à vontade Com todo respeito A vida é sua Não é uma questão De falta de paciência É uma questão De objetividade Não digo com isso Por todas as entidades Que trabalham nesse rapaz Mas eu não sou O mais indicado A isso O ser humano Não precisa mais de berço Ele tem duas pernas O ser humano Necessita da disciplina Do amor próprio Não da disciplina De bengalas De muletas Ou de qualquer utilidade É meu ponto de vista Eu não seria útil Entendo Mas Creio eu Que outras entidades Que esse menino trabalha Talvez Porque eu não posso falar Por eles Podem lhe ajudar Sobre isso E creio Muito interessante A quem necessita De disciplinas Para se autoproteger De energias negativas Elimine o que há De negativo em você Nada de semelhança Negativo Há de te atingir Ponto Acabei de dar mensagem Entendi Eu não me ofendo Não com essa questão Por sinceridade Objetividade São muito necessários E espero que você Me trate No mesmo modo Sinceridade Sempre A vontade Mas é uma boa Ideia Eu entendo você Mas O tempo O tempo O tempo e o amor próprio É o que Conduz o infinito No mar de eternidade Que há E se não há O tempo e o amor próprio Transforma O haver Há algo a mais Sempre Sempre A vontade Rapaz Sim É A colocação Foi feita Pela necessidade Pelos graus De consciência Que pelo menos Eu Nas minhas limitações Consigo observar E consigo notar Algumas necessidades João Sim Grau de consciência É uma coisa Falta de amor próprio É o essencial Para ser Translutado hoje Se você Chegar Em um carroceiro Respeitando Essa categoria De ser humano Que assim vive De uma pessoa Mendinga Na rua E dizer Me dê a sua mão Eu quero queimá-la Eu quero arrancá-la Certamente Se for uma pessoa Dentro de uma Sã consciência Irá puxar a mão De você Irá fugir Ou irá sorrir Ou irá temer E chorar Ou irá gritar Ou lhe xingar Irá lhe agredir Para não ser ferido Mas não irá permitir Que você cometa Essa maldade a ele Isso é amor próprio E vocês tem muitos Mendingos Como ser De grau De consciência Inferior Aonde? Está na hora De ser humano Usar a sua consciência Como humano Não mais como Crianças Beberrões Infantis Mas eu entendo A sua colocação O grau de consciência Serve ante a tolerância Um com o outro Nisso eu concordo Nisso necessita Graves de consciência Porque são vários tipos De transparência De você Esperante a vocês mesmos Começando A quem me escuta Pelos seus semelhantes Parentescos Dentro de sua casa Que lhe incomodam E que infernizam Sua vida Alguns Não é assim? Infelizmente sim E assim se estende Ao parentesco Fora do seu lar As afinidades Entre os amigos Ou as não sintonias Fora do seu lar Com esse sim O que o senhor Está me falando Talvez eu poderia Lhe ajudar Numa manhã Dando as minhas Colocações Muito amenas Muito apagadas E acanhadas Agora Grau de consciência Para amor próprio Ou você ama Ou não se ama Isso só tem um grau Falta de vergonha Na cara E falta de amor próprio Não é uma questão De inteligência É uma questão De existir na vida Não é uma questão De saber É uma questão De ser o que é Ser vivo Que existe É que vocês Querem criar Grau de consciência Amor próprio Porque vocês Vêem que uma pessoa Provavelmente Mendinga Está se destruindo Mas faça isso Que eu acabei de dizer Que você vai ver Que mesmo no suposto Grau de consciência Dela Ela se ama Você tem algum termômetro Para botar dentro dela Para ver se seu amor É maior do que o dela Não Você entende Onde eu quero chegar Rapaz Entendi Cada um tem o seu Suposto grau de consciência De amor Vamos tornar mais simples De amor próprio Mesmo que isso exista Particularmente não Mas O ser humano Entende que sim Se estiver vários tipos De grau de consciência O teu grau é teu Não é meu Já é falta De amor próprio Meu Comparar o meu grau De amor próprio Com teu Você entende? Sim Continue Mas essa comparação Ela também não ocorre Como uma base De auto Como eu posso dizer Autocrítica Autoanálise Para tentar buscar Melhoria Quem compara Para entender É sinônimo Que ainda precisa disso Porque força-se Para ser Faz sentido O ser humano Só vai parar De comparar Para entender Quando ele ser O que é Então a dedução Colocação Observação Pontuação Deixa de assim ser Para passar Um estado Apenas de contemplação E auto-admiração Quem contempla Instantaneamente Admira a si mesmo Além do raciocínio lógico Mas sobre a posse Do amor próprio Quem pontua Quem acentua Quem coloca Quem deduz Joga-se para fora De qualquer jeito Concebendo-se para dentro De qualquer forma Quase sempre Cheio de incógnitas Consigo mesmo Você entende isso? Sim A vontade Então As incógnitas que eu tenho As dúvidas que eu tenho Sobre mim mesmo Elas podem ser Indo Sendo Conhecidas Sendo Esse autoconhecimento A medida que eu paro De fazer uma comparação A medida que eu tento Me conceber Em autenticidade Independente da situação A minha volta Acho que dessa forma Ficou fácil Para entendimento Meu de todos Eu entendo rapaz É isso De uma forma simplória Perante a tua colocação Assim tanto como a minha Simplória É por aí É interessante Porque É algo que Teoricamente É simples Mas o ser humano É um infinito Macrocosmo Dentro de si Se é infinito A simplicidade É eterna Simples assim Nenhuma simplicidade Se finda em algo Porque se uma simplicidade Se findar em algo Erante um ser Que é eterno Seria uma incógnita Por trás de alguma coisa Que se eliminou Se estagnou Ou parou E pela simplicidade Cósmica Ou de Deus Do todo Ser eterna Sempre você Há de vasculhar A mais O que há de você A crescer Para frente Ou para deixar De ser a menos Você entende isso? A maior curiosidade Que joga vocês Para frente É saber Pela vantagem De ser eterno Que você Sempre pode A mais Sempre pode Além Daquilo Que você Supostamente Deseja e quer Do que você Já tem A evolução É um passeio De uma criança Que não é infantil Mas que é doce E delicada A eternidade É uma encruzilhada Que pode te levar Para vários caminhos Mas é uma encruzilhada Que sabe Que se essa criança É doce e delicada E é cortês E amorosa A ela mesma Aonde ela Pisar Ela existe É o caminho E a encruzilhada Deixa de ser Vários E passa a ser única Através de um Deus Que emana Amor próprio Isso ainda é confuso Para a mente humana Porque o ser humano Não se concebe No amor O ser humano Ainda está Dando voltas No próprio rabo Concebendo-se Apenas na ordem Obrigatória De fugir da dor Não de Reformular-se Através do amor próprio E transformar-se Tudo que há de dor Em algo mais suave Ou algo mais Brando e ameno Você entende isso rapaz? Sim Em outras palavras É uma doutrina do medo Através da função Da culpa A vontade Essa doutrina de medo Através da função Da culpa É uma colocação interessante Para base De tudo que você falou Mas Isso pode ser suplantado A partir Como já foi falado Algumas vezes Da autoconcepção E do autoconhecimento Se você é autêntico Perante a sua vida A vida não lhe cobra nada Você que é um provedor Para a vida continuar Sendo o que é Por você ser cobrado Ou se sentir cobrado Pela sociedade Isso causa em você Uma certa sensação De obrigação De manutenção De postura E por trás São fontes Provindas da culpa Provindas da culpa Culpa por não ser original Culpa por não ser autêntico Na sua vida Culpa por criar rugas Em sua face Sorrir através Da necessidade Da felicidade alheia Se fazer de contente Através da Favoritismo Alheio E da postura Favorita Vista por você Daqueles que estão No teu meio E onde é que está O teu estado de alegria E de autossatisfação Pelaquilo que você é Foi E está Solidão Só se estabelece Naquele que está vazio De si próprio E se tem Em falta consigo mesmo Estar sozinho Muitas vezes Alegre É estar cheio Da multidão Dos teus erros Os teus erros Das tua infância Que viveu Como autêntico Os seus erros Da tua adolescência Que viveu Autenticamente E autentificado Pela existência Fortificado Pela vida Chorou Porque que chorar E assim chorou Sofreu Porque sofreu Mas quando se alegrou Alegrou-se Porque é Não pelos feitos Mas pelo teu estado De essência Pelo que é Isso transforma Você que me ouve E transformou Talvez Um ser humano De bem Que pode Olhar para trás E dizer Sou eu Que pode Pisar os pés Fismos no chão E dizer Estou em mim Sou eu E certamente Olhará E falará Continuará Sendo eu mesmo Não olhar para trás E dizer Que saudade Do que fui Não pisar nos pés E dizer Aonde eu estou E não olhar Para frente E temer O que será de mim A vontade Rapaz Então Baseado Baseado Nisso As necessidades E as carências Que vivemos E que estamos Passando hoje São basicamente Colocando de uma forma Bem simplória O fato de termos Esquecido Quem somos Seres eternos Seres eternos Provedores E auxiliares Da vida Isso não é uma questão De doutrina espírita Ou dos espíritos Independente Da filoreligião Isso é uma questão De ter amor próprio Voltamos de novo Amor próprio Sim A vontade Digamos que Essa é a questão Que ainda nos Embora tenhamos Um entendimento lógico Não consentimos E sentimos Ao fato de aplicá-lo Para existir Não é isso? Infelizmente É uma É uma deficiência Que eu vejo em mim E consigo ter Essa percepção Infelizmente Ainda por um modo Comparativo Em outras pessoas Se você já nota Trabalhe nisso Com disciplina E objetividade Você só vai encontrar Uma coisa Imensurável Em valor A tua paz Sim Por trás De todas as dores E lacunas Que vocês Que me ouvem Estão Nutrindo Nesse exato Momento Em frente Não fuja Por trás De tudo isso A tua paz É imensurável É um valor Incalculável Temos mais uns 20 minutos Menino 15 20 minutos Dá vontade Hoje Então Já que temos Pouco tempo É Conseguimos abordar Aquilo que foi Solicitado Que fosse Seu Televisão Televisão Rádio Boca a boca Mexam-se Ainda é tempo Ainda é tempo Essa verdade Ela é mutável Nós podemos fazer a diferença Para que ela ocorra De uma forma diferente O que prova Que o ser humano É divino Porque toda a verdade É fragmentada Em alguma coisa E para ser verdade Absoluta Este fragmento Sempre há Um algo a mais A frente E avante E adoravante O ser humano Assim se transformando E se transmutando Perante o seu amor próprio Ele há de mudar O seu próprio destino Junto com a força Deste planeta Gaia Que abriga Todos Como uma mãe Não como um tirano Se não muda Suaviliza De uma forma Considerável Muito considerável Ainda é tempo Seria Como se fosse uma Seria amenizar Um pouco Pode amenizar muito Não um pouco Muito O ser humano Tem um poder incrível Pena que ainda Não se concebe nele Realmente Isso é fato A vontade Rapaz Com tudo O que Foi passado Da forma Que foi passado Por você Irmão Kriptos Isso gerou Em mim Pelo menos Em mim Um sentimento De necessidade De querer Cada vez mais Se descobrir Em outras pessoas Deve ter gerado Outros tipos De sentimentos Esses sentimentos Eles já eram Previstos As pessoas Já eram previstas Para esse trabalho Você já tinha A consciência Do que esse trabalho Ia realizar Vai realizar Em tons energéticos E emocionais Em alguns irmãos Que vão ouvi-lo Passam a parte De vocês Tem um ditado Nessa terra Muito simplório Que muitas vezes Caem para o ridículo Para as pessoas Que se tem frias De coração E fervilhantes Da mente Vai plantar Uma árvore Plante flores Plante a terra Agradece Seja higiênico Por dentro E reflita Essa higiene Por fora Gaia lhe agradece Que o sopro Da vida Saindo pelo teu Hálito Não seja Tão maledicente E que pelo Nucro da vida A centelha de Deus Dentro de você Não seja Coberto E pressionado Pelas suas maldades O planeta terra Em vibração Agradece O teu auxílio De frequência Estadio Continue rapaz Era isso Que eu queria Colocar dessa forma Você colocou Muito bem Quanto A questão Das mudanças Que podemos fazer Que precisamos Fazer Que precisamos Nos entender O mínimo Que você faça Com autenticidade É uma máxima Para o planeta O mínimo Que vocês Fizerem Com autenticidade Ao bem próprio E ao amor comum Com seus semelhantes É uma máxima Para esse planeta O amor Transforma tudo Nesta hora Eu Vou usar Como vocês falam Na terra Uma correlação Por favor Com as religiões Vocês não pregam Tanto que o amor É poderoso De todas as religiões Para quem me ouve Então Acreditam Acreditam neste poder Deste amor Que pode suabilizar E pode Todas as coisas Deus atua Pela raça humana Deus se mostra Pelas folhas Que caem E Deus Respira Pelo hálito Dos animais E suspira Pelos mesmos Deus Deus Como um pai amoroso Entre a sola Entre a sola Entre a sola dos teus pés E o planeta Gaia Sobre a energia Que vibra do teu ser Que pode construir Ou destruir Transformar Ou transmutar Manter Ou aniquilar Deus está Deus está no seu coração Deus está Em sua existência Deus está No grande mapeamento Dessa existência Anti-eternidade O infinito Que assim se faz Que vocês conhecem Pelo nome de vida Sois deuses Façam a sua parte Muito obrigado Rapaz Irmão Kriptos Muito obrigado Teremos outros encontros Não tão sequenciados Até pelo meu trabalho No plano astral Nesta transfiguração Mas eu lhe agradeço Desde então Valeu a pena Obrigado Valeu muito a pena Muito obrigado mesmo Obrigado a você Obrigado